Sônia Abrão criticou a postura de Alane e Beatriz após opinarem sobre a aproximação de Matheus e Isabelle no BBB 24, sugerindo que isso poderia prolongar a estadia dos dois. Durante o programa A Tarde é Sua, ela comparou as sisters com as filhas da madrasta amada Cinderela, destacando sua atitude negativa e mau humor, desejando coisas ruins para o casal e ficando bravas com Davi por unir os dois e mencionando o momento em que ele falou sobre o possível beijo entre os participantes. Sônia Abrão afirmou que Davi alertou Isabelle sobre suas amigas estarem tristes, com a felicidade dos outros e opinou que a bailarina e a vendedora são falsas. No domingo 07, em suas redes sociais, ela postou uma foto de Davi e Matheus, declarando que seu pódio só terá lugar para os dois, excluindo Beatriz, Alane e Cunhã, alegando que não quer envolvimento com as falcianes no jogo, pois as máscaras caíram.